Bom dia. Neste momento passamos ao momento prêmio CNMP. Para moderar a apresentação, convidamos um membro auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público, promotor de justiça, Anderson Souza. E para apresentar o projeto vencedor da categoria Unidade e Eficiência da Atuação Institucional e Operacional, convidamos o procurador da República do Ministério Público Federal, Marcelo Godói, e o assessor do Ministério Público Federal, Maurício Eng. Com a palavra, o moderador dos trabalhos, Anderson Souza. Bom dia a todos aqui presentes. Queria inicialmente agradecer a presença e a disposição do doutor Marcelo e do doutor Maurício também, em fazer essa exposição aqui sobre o prêmio. A gente sabe que o projeto que foi premiado é um projeto que iniciou há algum tempo e que é resultado de um trabalho árduo. Então, a gente fica muito feliz quando esse trabalho é coroado, doutor Marcelo. É por isso que o CNMP reserva esse espaço para a apresentação do projeto, para que não se fique só na cerimônia de premiação, mas que a gente possa divulgar e até detalhar o projeto, de forma que outras pessoas tenham o conhecimento mais amplo e possam aplicar em suas unidades. Então, eu passo a palavra agradecendo a sua presença. Muito obrigado pelas palavras. Bom dia a todos. Nós temos um sentimento de gratidão pelo reconhecimento do projeto. E eu venho aqui, então, a apresentar brevemente. Vamos procurar fazer uma apresentação rápida, objetiva, colocando mais ou menos o funcionamento da ferramenta, quais são os objetivos do trabalho desse projeto, que ele é, acima de tudo, uma busca por um método de trabalho. A ferramenta de inspeção, a ideia do projeto surgiu a partir da experiência, na atividade FIM, do acompanhamento da investigação criminal pelos membros do Ministério Público Federal, no andamento dos inquéritos policiais. Então, na atividade de controle externo, na modalidade difusa, de acompanhamento das diligências efetuadas, dos resultados dos inquéritos para a formulação das denúncias ou dos arquivamentos, verificaram-se, enfim, que havia alguns problemas, havia alguma dificuldade, a gente sabe que temos problemas com o índice de solução de crimes. E a experiência apontava para que, apontava que havia realmente problemas ali em questões pontuais. A dificuldade que se encontrava é que sempre ao discutir essas deficiências, essas dificuldades, faltavam, muitas vezes, números, uma avaliação mais uniforme, um comparativo possível para se chegar realmente à solução de problemas. Daí a ideia de se ter uma metodologia uniforme de inspeção dos inquéritos, de modo que se pudesse identificar gargalos e melhorar a eficiência, nesse caso, num primeiro momento, a eficiência do próprio Ministério Público ao fazer a atividade de controle da regularidade e da eficiência do andamento do inquérito policial. Para, lógico, chegar no objetivo, que é a melhoria desse índice, a melhoria dos índices de solução dos fatos por meio do inquérito policial. Partindo do ponto de vista do Ministério Público Federal, nós temos a Lei Complementar 75, que trata toda a questão do controle externo, colocando lá, inclusive, a necessidade das inspeções de inquéritos. Na resolução do CNMP, número 20 de 2007, a resolução de controle externo, também está expresso a incumbência aos órgãos do Ministério Público no exercício do controle externo da realização de inspeções periódicas nos autos de inquérito policial, fiscalizando o andamento de regularidade. Ou seja, nós estamos partindo de uma função institucional, não esquecendo que a atividade de controle externo, a função institucional expressamente prevista na Constituição. A partir de um dado momento, então, foi-se buscar justamente uma metodologia. Por quê? Quando eu vou fazer uma inspeção de controle externo, o que eu vou fazer lá? O que eu vou fazer durante essa inspeção? Eu vou na delegacia, eu vou folhear inquéritos lá, vou fazer por amostragem, o que eu vou fazer? Uma vez que eu verifico esses inquéritos, verifiquei que tinha um inquérito lá parado, então, tem situações pontuais que são localizadas, que é um trabalho que também é feito pelas cogidorias, em relação a certos procedimentos. Houve justamente aquela sensação de que o inquérito faltou a apuração, teve uma dificuldade, ficou parado, por que ficou parado? Como demonstrar isso? E, afinal de contas, o inquérito tem o quê? O que deve constar no inquérito? O inquérito deve trazer que informações? A partir daí, a partir dessas perguntas, é que foi se desenvolver a ferramenta de inspeção. Buscou-se fazê-la de um modo pragmático e intuitivo, até porque toda a questão surge justamente da experiência da atuação de alguma questão intuitiva que nós estamos buscando aplicar um método. Então, toda a formulação da ferramenta, ela foi feita com base nessa ideia de ser pragmático, partindo lá da questão operacional mesmo, de como vai ser feito para que seja simples e seja de uso bem racional. Buscando, partindo desses dois pressupostos, de que nós tenhamos uniformidade, para que nós possamos fazer estudos, fazer comparações, e, acima de tudo, é que seja confiável. Então, em alguns momentos, nós tivemos que optar. Nós partimos de sermos pragmáticos, mas em alguns momentos nós precisamos fazer alguns controles dentro da ferramenta e ainda bem que os sistemas estão aí para nos permitirem essa tarefa de gerar confiabilidade do dado. É muito importante que a gente tenha um dado confiável para que as análises que vão ser feitas a partir do dado, de tempo, de execução de uma diligência, de tempo de duração de um inquérito, seja realmente uma análise correta. Essa, ela foi desenvolvida, então, de uma maneira que possibilitasse a memória das informações. Então, nós temos um banco de dados com os dados lá, todos registrados, e de uma maneira que fosse uma linguagem que pudesse, naturalmente, conversar com o nosso sistema de cadastro e movimentação, até porque tem certos dados que já estão lançados em sistema. Então, nós não queríamos, enfim, não queremos que haja uma duplicidade de lançamentos. Então, os dados que o nosso sistema de cadastro e registro já possuem acerca de número do inquérito, qual é a delegacia que está vinculada, qual é a vara federal que está distribuída eventualmente, esses dados, a FIPOL vai buscar no sistema de cadastro e já traz automaticamente para o usuário. E a FIPOL, ela vem de um trabalho desde o início realmente da ideia de tornar uma ferramenta nacional, um método único para o Ministério Público Federal, ela é um trabalho que já vem de uns cinco anos, pelo menos. Essa interface que nós estamos vendo, ela surgiu no final de 2012 e início de 2013. que antes se utilizava uma outra ferramenta que tinha sido desenvolvida de modo pontual e a partir do momento em que nós fomos fazer adaptações para uma aplicação nacional, nós percebemos que era melhor escrever um outro programa do que tentar adaptar aquele. Então surgiu a ferramenta como ela está hoje, na verdade ela é basicamente um formulário eletrônico com algum relacionamento entre essas abas e esses dados que são lançados pelos usuários, pelos membros, pelos servidores que utilizam a ferramenta para que nós possamos então gerar os relatórios que vão relacionar os dados que nós entendemos mais importantes com uma série de filtros para que se possa fazer essa análise. Então a partir do momento que eu tenho um método único, nacional, eu posso ter análises nacionais, eu posso ter análises regionais, eu posso ter análises por ofício do Ministério Público, eu posso ter análises por delegacia de polícia e até mesmo por delegado. Então nós buscando a credibilidade da informação, temos a condição de auditar a ferramenta para verificar filtrando, eu tenho como saber a listagem dos inquéritos que geraram aquele dado, ou seja, se eu tenho um dado dissonante, eu tenho condição de ir lá ver qual é aquele dado dissonante e antes de tirar uma conclusão acerca da atuação da polícia, eu posso verificar se é, por exemplo, um erro de lançamento ou uma situação assim. Então nós temos a ferramenta, ela vem. A par do lançamento, ela tem todos alguns relatórios gerenciais e alguns controles que são omitidos, do usuário, que é justamente para garantir a confiança dos relatórios que nós vamos extrair. E ela tem uma mobilidade muito interessante porque o hall de relatórios ele é livre, então nós temos hoje um banco de dados muito interessante e nós temos já alguns relatórios muito interessantes feitos e é muito bacana que quando a gente discute a ferramenta, a gente frequentemente recebe ideias de novos relatórios. Então o colega olha aquilo e fala assim, ah, mas dá para fazer assim? Olha, boa ideia, dá. Nós não temos a consulta pronta, mas dá para fazer. Então isso é muito bom também na medida em que a gente pode aprimorar a ferramenta. Hoje a FIPOL tem pouco mais de 21, 20 mil inquéritos, 21 mil e 500 inquéritos policiais dentro da base. Esse dado é recente. Isso quer dizer que as gilações de prazo registradas lá dentro, nós temos os registros das prorrogações de prazo no inquérito, somam mais de 100 mil e temos 130 mil diligências cadastradas ali nos permitindo avaliar que diligências foram feitas, em que tipo de crime e quanto tempo levou. E qual foi o resultado daquele inquérito? Se aquele inquérito resultou numa denúncia, num arquivamento, etc. Então, para se ter uma ideia, nós temos uma ferramenta de Business Intelligence, um BI, que nos permite algumas consultas prontas. Então, isso é só uma noção geral de um painel que nós podemos ter a partir dos dados da FIPOL. Eu vou detalhar apenas alguns, apenas para exemplificar as possibilidades. lembrando que, Maurício, volta naquela tela ali, só para a gente mostrar que o BI também é muito interessante porque, a partir do momento em que eu filtro, que eu posso usar as filtragens de tipo penal, de delegacia, de região do país, eu vou tendo a modificação simultânea dos demais gráficos. Isso me permite algumas visualizações muito interessantes, eu vou dar um exemplo em seguida. para você ter uma ideia, nós fazemos, além das inspeções corriqueiras, rotineiras, nos gabinetes, há três anos, durante três anos, 2013, 2014, 2015, o MPF fez uma semana de um mutirão de inspeção de inquéritos policiais. E, em todas as semanas de inspeção, nós saímos com mais ou menos esse número de inquéritos por tipo penal. Então, 19% dos inquéritos que tramitam, que nós olhamos, são de estelionato majorado. Claro que o carro-chefe aqui é o estelionato contra o INSS. Depois vem o contrabando e descaminho, crimes contra a ordem tributária, moeda falsa, falsidade ideológica e por aí vai. Quando a gente filtra isso aqui por região do país, nós vamos ver algumas questões de crimes ambientais aparecendo com mais força no norte do país, associado a crimes de falso, falsidade de documentação. Nós temos crimes de licitação aparecendo com muita força na região central do país e no nordeste. Então, o contrabando e descaminho ele chega lá muito próximo do estelionato previdenciário quando a gente vai para o sul. Então, Paraná, Mato Grosso do Sul, fronteiras secas ali. Então, esse é um primeiro dado que a gente pode obter. Além disso, nós temos também a curiosidade de olhar para a data do fato e para quando esse inquérito, para a data do fato, para quando esse fato chegou ao conhecimento da polícia e para quando houve a instauração efetiva do inquérito policial. Esse primeiro gráfico demonstra que há uma variação, os números estão pequenos, mas o interessante é de olhar a dinâmica do gráfico. Vocês vão perceber, nós temos ali uma filtragem de tempo entre o fato e a instauração do inquérito. Independente de quando a polícia tomou conhecimento disso, entre o fato e a instauração. Eu tenho ali até 30 dias, depois de 30 a 60 cai um pouquinho, de 60 a 120, aí eu vou para 120 a 180, lá já a coluna vermelha, depois aquela verde e a bege ali em seguida, eu tenho de 180 dias a um ano, de um a dois anos. depois lá em cinza já são 3 anos e daí vai 5 anos, 10 anos para que seja a instauração do inquérito policial. Por aí, a gente já começa a ver alguma, já tem um certo desconforto. Como é que leva tanto tempo para a gente ter uma instauração em relação ao fato? A gente começa a pensar em prescrição, começa a pensar em problemas probatórios, principalmente se houver a necessidade de ouvir testemunhas. E a nossa questão, a nossa primeira pergunta foi, essa demora é imputável à polícia? Quando é que a polícia tomou conhecimento desses crimes? E aí a gente olha a dinâmica de um outro gráfico que é do protocolo na polícia, ou seja, do conhecimento da polícia até a instauração. E é visível que o gráfico modifica, a gente tem ali um prazo até 30 dias, até 60, metade das notícias crimes são instauradas em até 60 dias. Por aí já se pode perceber que não é uma demora imputável à polícia, tem algum tipo de crime que está fazendo com que, enfim, não se chegue ao conhecimento da polícia e do Ministério Público também. Eu não trouxe aqui, mas a gente simulou já alguns crimes em relação a essa questão. E aí nós fomos encontrar aqueles crimes que demandam um processo administrativo anterior. E aí vai aparecer lá crimes contra a ordem tributária e o estrenato previdenciário vai aparecer lá. Então até o INSS perceber a fraude, até fazer a apuração administrativa, isso pode levar alguns anos até que é comunicado para o sistema de justiça criminal. Uma outra questão, a gente olha para o prazo, olha para a eficiência do ponto de vista do tempo, mas a gente não quer ficar só com o tempo, a gente quer ver a qualidade, a gente quer ver o que tem de fato de conteúdo. Então, sendo bem pragmático mesmo, a gente chamou esse painel de provas produzidas. a gente não foi aqui no rigor técnico de prova, a gente sabe que tem coisa aqui que não necessariamente vai ser prova. Mas a ideia de prova produzida é para chamar a atenção de que, afinal de contas, o que nós queremos obter aqui é prova. Se não é prova, nós temos algum problema, talvez não precisasse estar aqui no inquérito. A título de exemplo, quando a gente pega um gráfico detalhado em relação ao tipo de diligência que é determinada pelo delegado dentro do inquérito, a gente vai verificar que metade, 50%, ou é juntada de documento apresentada, ou é ofício solicitando documento de outro órgão. Então, o procedimento administrativo, teve uma apuração administrativa de um certo crime, vai para a polícia, a polícia vai solicitar outros documentos complementares, a cópia integral de alguma notícia que chegou, e aí a defesa apresenta documento, o Ministério Público encaminha documento. aqui a gente já pode parar e fazer uma reflexão sobre até que ponto nós poderemos trabalhar com sistemas de informação que nos permitissem ter acesso a informações de modo rápido, ou acesso a procedimentos administrativos que nos permitissem ter essas informações de modo imediato sem a necessidade da burocracia. e assim nós seguimos. Outro exemplo que nós temos é o tempo que leva para essa prova, ou seja, quanto tempo leva? A partir do momento que se determina a oitiva de alguém, a realização de uma perícia, quanto tempo leva para isso? Até para que, e aí um outro, eu falei aqui, não só pensar na eficiência da atuação policial, mas na eficiência do Ministério Público. Quando eu vou requisitar uma determinada prova, eu pensar, essa prova leva tempo. E aí? Até para avaliar a imprescindibilidade dessa prova. Então, nós vamos ver que tem determinadas, a gente vai ver que aqui o campeão, o carro-chefe foi a perícia. Nós temos uma média de 273 dias para a execução de uma perícia. Sabemos que aqui tem perícias de informática, perícias ambientais que vão levar, puxar talvez esse tempo para cima. Nós temos uma avaliação sobre o tempo que os procuradores da República dão de prorrogação de inquérito, a média de 89 dias, ou seja, a grande maioria dá 90 dias, alguns dão 60, alguns dão 120, mas isso varia, 30, enfim. E, por fim, quero apresentar aqui para os senhores a origem dos inquéritos policiais. Nós temos aqui um gráfico mostrando a origem dos inquéritos, ou seja, a gente está partindo aqui da instauração por auto de prisão em flagrante, então, a parte em amarelo representa 8%, são os inquéritos iniciados por auto de prisão em flagrante. 30% é notícia, crime ou representação de outros órgãos, instituições. A gente tem um número menor que a gente pode dizer que seriam, não seria exatamente, mas que envolve alguma atuação de ofício da polícia ou algum outro tipo de requisição de Ministério da Justiça, enfim. E a maioria ali, o gráfico maior, 60% são por requisição do Ministério Público. Aí a gente vai olhar e vai poder detalhar isso para ver que tipos de crime o MPF mais requisita ou não. Pode deixar a última lá? Então, a gente partiu, de uma intuição da atuação, buscando induzir uma metodologia, olhando para a realidade federal, e conversando já com colegas da área estadual. A gente já percebeu que tem certas dinâmicas na atuação e na fiscalização dos inquéritos que imporiam, por exemplo, certas modificações na ferramenta. A gente sabe que a ferramenta permite isso e a gente sabe que isso é assim. nós buscamos uma solução que nos permitisse uma eficiência lá na atuação. Então, é só apontar o final. Aqui nós estamos buscando um método único, a gente está buscando falar de unidade do Ministério Público, que não tem nenhuma dificuldade aqui de conversar com a independência funcional ou questões assim. é uma ferramenta, ou seja, é um método de trabalho, as análises, os estudos que serão feitos em seguida, eles são livres, são inúmeras as possibilidades de atuação, seja em cada gabinete, seja para atuação de coordenações, núcleos ou grupos de controle externo, de forma concentrada, seja para estudos e até mesmo para a gente participar de discussões legislativas sobre eficiência de investigação criminal, como nós já tivemos oportunidade de ter durante a discussão da PEC 37, por exemplo. Então, e hoje a gente continua tendo esse tipo de embate, esse tipo de discussão para novos modelos de investigação, ciclo completo, etc. O Ministério Público tem aqui mais um elemento para a gente espera fornecer para esse tipo de debate e estudo. Muito obrigado, bom dia a todos. Doutor Marcelo e doutor Maurício e o doutor Daniel, que não pode estar presente, eu queria parabenizá-los, porque essa ferramenta que você mostrou aqui agora, ela não se limita só a controlar inquérito policial, nem só controlar. Os números que foram mostrados possibilitam a gente ter inclusive um panorama da atuação criminal, possibilitando priorização do tipo de crime a depender da região, quer dizer, ela vai além do controle meramente da atuação funcional do Ministério Público, ela possibilita também esse controle de atuação dos órgãos de segurança pública também. E isso a gente tem que valorar. A gente tem que valorar, inclusive, aí eu falo do ponto de vista de quem é promotor de justiça, uma ferramenta que possibilite a gente exercer esse controle do dia a dia, muitas vezes a gente envia um ofício e a gente não tem o controle de quando esse ofício retornou, se retornou, tem que pegar lá na pilhazinha de processo, de inquérito, espera aí, esse ofício não voltou, tem tantos dias, e isso muitas vezes é um trabalho manual porque falta uma ferramenta específica para esse controle, controle de prazo, de inquérito, então, a depender da unidade do Ministério Público, se ela não tiver uma ferramenta dessas, o que ocorre é que o promotor de justiça tem que estabelecer um procedimento manual mesmo de ir lá, de conferir, e isso dificulta e muito, sobretudo aquelas promotorias que têm uma atuação criminal muito destacada. Então, é uma ferramenta que eu vejo como possível a gente aplicar em outras unidades também, com algumas modificações, como já foi até falado, e eu queria, só para esclarecer, saber se o Ministério Público Federal hoje aplica integralmente essa ferramenta ou se ela ainda é pontual, como é que está funcionando isso? Hoje a ferramenta, ela é uma aplicação online, então ela está disponível a todos os gabinetes, ela já é utilizada em âmbito nacional, ainda que em maior ou menor medida por algumas unidades. Então, e o que nós estamos fazendo aqui é a ideia da ferramenta, como ela não é uma ferramenta completa de registro e cadastro e movimentação, mas sim de análise, então, não é obrigatório que a gente tenha 100% dos inquéritos ali. Eu preciso ter um montante que me permita fazer algumas inferências, algumas análises, alguma representatividade daquele universo. Então, essa amostragem já é feita em 90% das unidades. E aí, na maior, menor capacidade de adotar a metodologia, estamos avançando, mas ela já está em todos, em todo o país. Bom, eu queria franquear a palavra, se tiver algum questionamento, algum ponto a ser esclarecido. Então, não tendo, eu agradeço mais uma vez ao doutor Marcelo Godoy, agradeço também aqui ao Maurício Eng, certo, pela presença e agradeço a atenção de todos. Obrigado. a ver. Aplausos. 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 Obrigado.